Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês, aos mentores de cada um de vocês que estão aí e permitem que a gente consiga se comunicar, que eu possa trazer aí algumas informações bacanas pra vocês. Também agradecendo sempre a minha turminha do bem, que tá sempre me auxiliando, que tá sempre me protegendo. Isso, de fato, é bem bacana. Pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês. Há um tempinho atrás, eu postei pra vocês um vídeo onde eu falo de um espírito amigo, que precisava passar uma informação e ele se aproximou, até por essa mediunidade que eu tenho aflorada. Já houve casos de estar aí num período de quaresma e ser visitada por algum espírito que já desencarnou, que não está mais entre nós, mas que precisava que eu passasse uma informação, sempre pra alguém que eu conheço, tá, pessoal? Eu já vi, realmente, de fato, muitos desencarnados que passeavam, vagavam por aqui, mas que, de fato, eu não conhecia. Então, não se dirigiam muito a mim. Normalmente, os espíritos que se dirigem a mim são espíritos de pessoas que eu conheço, que estão aí no meu círculo de amizade, tá? Então, eu gravei explicando, né, desse espírito que se aproximou, pra conversar aí com a esposa que estava com um sentimento aí de remorso. E eu vou deixar o link aí pra vocês, quem não assistiu, né, esse vídeo, que voltem lá pra que entendam o que eu vou explicar aqui pra vocês. Depois que eu postei esse vídeo, pessoal, eu tenho uma pessoa assim... Aliás, eu vou mandar um beijo pra ela, que é a Dalila, uma pessoa, assim, né, grandiosíssima, que eu amo de paixão. Então, ela assistiu, ficou impressionada, e aí ela me chamou no Whats, relatou uma história de um namorado que ela teve alguns anos atrás, e essa pessoa veio a falecer, e ela gostaria muito de saber dele. Queria saber se eu ia conseguir, né, ter contato com ele. Eu expliquei que não funciona muito bem assim, que o telefone toca de lá pra cá, mas que se eu tivesse permissão dos meus guias, dos meus espíritos de luz, eu podia tentar me comunicar, né, com essa força pra saber alguma notícia. Enfim, nós conversamos um pouco no Hades a respeito disso, e para a minha surpresa, e também para a surpresa dela, né, acho que um ou dois dias depois dela ter visto o vídeo, nós termos conversado sobre isso, ela teve um sonho, pessoal, um sonho, de fato, onde eu pedi até permissão pra ela, pra que eu colocasse o áudio, pra que vocês ouvissem o relato dela, né, ele é um áudio aí longo, mas eu peço pra que vocês tenham um pouco de paciência, pra, de fato, vocês entenderem, pessoal, como o mundo, né, espiritual, ele é muito próximo da gente, é tudo muito espelhado. Então, o que acontece aqui, né, acontece também lá em cima, de acordo com a sua evolução, com as suas crenças, né, o espírito, ele não deixa de evoluir nunca, né, nós morremos aqui e nascemos num outro lugar. Você desaparece aqui, mas aparece num outro lugar, literalmente falando, pessoal. E foi justamente isso, né, por exemplo, você trabalha aqui, você é muito dinâmico, quando você faz a sua passagem, você vai pra um outro plano, você continua trabalhando do mesmo jeito, você continua auxiliando, quem ama a leitura, né, vai ter esses momentos de estudo. O plano espiritual, ele é muito espelhado ao que nós temos aqui. Então, você faz a passagem, mas se você já tem realmente essa canalização da vida após a morte, você vai conseguir fazer exatamente tudo que você fazia enquanto você estava aqui, pessoal, e com... só que vocês sabem que você tá na sua energia, você não tá mais vestido, né, com essa matéria, com a matéria humana. Mas é bem interessante, e eu vou deixar pra vocês, né, e eu volto depois pra explicar, é só pra vocês ouvirem o relato dela, que é impressionante. Foi um sonho, pessoal, mas muito real, e ela se emociona muito. Então, eu vou deixar aí pra vocês, vocês vão ouvir o áudio, e depois eu volto pra dar maiores explicações, tá bom? Bom dia, eu tô aqui em todos os comandos, né? Choro. Eu não sei se foi porque eu mexi nas fotos. Nas fotos dele ontem. E me veio uma lembrança muito forte. Aí, diz que essa noite, eu consegui ver ele, Gil. Perfeito. Diz que eu tinha desencarnado. E... E tinha ido, né, tipo assim, pra você entender, eu tinha ido pro céu. E lá eu comecei a ver pessoas. Só que eu sentia. Eu sentia dentro de mim. Sentia, não. Eu via, né, diferente. Que era uma cidade. O céu mesmo. Eu via pessoas vagando, né? Sabe quando você chega numa cidade estranha, e que o pessoal fica te olhando dessa maneira. E aí eu saio perguntando... Gente, aonde que eu acho ele? Aonde que eu acho Moraes? Aí, não me indicava. Eu encontrava outras pessoas. Né? Pelo meio do caminho. E todo mundo me olhando. Gente, aonde que eu acho ele? Aí, uma pessoa falou assim, ó. Ele tá trabalhando ali, naquele local. Aí, eu fui até esse local. Encontrei uma pessoa em comum. Tanto amiga minha como dele, né? E aí, eu falei, olha, cheguei. Eu tava muito feliz. Eu falei, ó, cheguei. Ele falou, Dalila, você vai encontrar ele ali. Aí, eu fui. Entrei nessa loja. E ele tava num escritório. Tava nesse escritório, né? Como se fosse um escritório de contabilidade, alguma coisa do tipo. E aí, ele foi anunciado. Que eu tinha chegado e que outras pessoas tinham chegado também. Ele abraçou, Gil. Ele levantou e abraçou as duas pessoas que tinham chegado primeiro na minha frente. E tava muito feliz. E tava muito feliz. Muito. Ele tava muito feliz. Ele agarrava essas pessoas e saía abraçada, né? Num salão. Mas eu mesmo, Gil, eu não consegui chegar perto dele. Eu não consegui abraçar ele. Porque o sonho acabou. Porque o sonho acabou. Mas foi muito real. Quando eu vi ele, eu entrei em pânico. E comecei, e voltei do sonho. E comecei a chorar muito. Mas ele estava trabalhando, sabe? Ele estava trabalhando, sabe? E estava muito feliz. E radiante como perfeito. Isso mexeu tanto comigo. Eu achei que... Tinha mais de... De dois anos, eu acho. Que eu não tinha abrido as fotos dele, né? E agora eu vi ele perfeito, Gil. Perfeito. E o mais interessante... É que eu me senti desencarnada. Eu me senti desencarnada. Eu consegui... Mesmo num sonho, eu consegui, sim, muito claro. Muito real. Eu senti que eu estava vendo outras pessoas que partiram, né? Eu só não sabia nome e nem tinha lembrança. De quem eram essas pessoas. Mas eu via... Eu via aqui, eu passeando. Como se fosse uma cidade... Como se fosse uma cidade... Como se estivesse por aqui, sabe? Vagando por aqui. O Gil é incrível. Nunca... Em dez anos... Eu presenciei um sonho dessa forma. Em dez anos. E deve ter doze... Treze anos hoje, né? Nunca. Nunca. Nem quando ele morreu. Eu acho que eu sonhei com ele uma vez. Mas, assim, muito rápido. Muito rápido. Desculpa, amiga. Mil desculpas. Mas é porque... Fiquei bem mexida, viu? Mil desculpas. E eu sei que você entende da área um pouco. Eu falei, deixa eu desabafar um pouco. Porque se não, eu vou morrer aqui sozinha. Beijo. Bom dia, Gil. Oi, pessoal. Eu retornei. Só pra comentar mesmo. Me despedir de vocês. E pra poder dizer o quão impressionante. O quão enriquecedor. Foi, de fato, o relato dela. O fato dela comentar que ela queria muito ver ele. Que ela pediu. O inconsciente dela desejava saber notícias dele. E foi permitido. Pelo mentor espiritual dela. Pela hierarquia da Falandir de Luz. Que ela, de fato, tivesse esse sonho espiritual. Que ela tivesse esse contato com ele. Que ela visse como ele estava. Pra saber que ele estava bem do outro lado. Pra poder, de fato, saber que a energia dele estava boa. Que ele estava feliz. Onde ele está. O que ele está fazendo. Então, pessoal. É só isso. Que eu queria deixar pra vocês. Que realmente o mundo de lá existe. Nós só morremos aqui na matéria. Mas nós renascemos em espírito. Então, você morre aqui pra você nascer num outro lugar. Tá bom, pessoal? Beijo de luz pra vocês. Gratidão imensa. Se ficou alguma dúvida. Se vocês querem deixar aí algum comentário de vocês. Deixem nos e-mails. Deixem aí relatado também. No vídeo. Nos comentários. Não esquecem de curtir. Não esquecem de compartilhar. Pessoal. Eu estou aqui. Na medida do possível. Eu vou estar sempre trazendo informações bacanas. Existem muitas pessoas que, de fato, estão sonhando com o outro lado. Está sendo permitido pelos espíritos de luz. Que possa mostrar, de fato, como que é a realidade. A casa do meu pai tem várias moradas. Então, nós temos aí várias dimensões. Existem colônias espirituais. Existem cidades astrais. Existem aí o vale. Então, nós temos divisões em dimensões de várias esferas espirituais. Tá bom, pessoal? Beijo de luz pra vocês. Gratidão. E namastê.